Boa tarde, Tapipoca, boa tarde, povo querido, povo abençoado do meu coração. Estamos começando mais um programa, Tempo de Vencer, pela Itapipoca FM 98.7, a nossa emissora. Oremos para que o Senhor Deus venha nos abençoar em todo o decorrer desse programa. Amado e querido Deus, eu te agradeço, meu Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para levar a Tua Palavra, para fazer o Teu Ide. Eu te peço uma tarde de bênção, um dia abençoado, meu Deus, nesse dia tão especial que é o dia dos pais. A todos os pais, eu te peço, Pai, ser com eles em todos os momentos. Pai, abençoa todas as famílias, abençoa a nossa semana. Vem nos dar uma semana de graça e de paz, em nome de Jesus. Querido, e você já pode ir entrando aí, você já pode ir fazendo o seu pedido. Hoje, eu quero que você peça somente louvores concernente ao dia dos pais, porque eles merecem, né? Merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação. E você já pode ir pedindo o seu louvor, você pode ir deixando o seu alô, deixando o seu recadinho. Porque esse programa eu não faço sozinha, eu faço esse programa porque eu sei que aí do outro lado tem você, meu ouvinte, meu seguidor, meu amigo, tá? E eu conto com vocês. Chame um amigo, chame um vizinho para ouvir esse programa. O primeiro louvor, eu quero oferecer esse louvor para o meu pai, em Urubretama, todos os meus irmãos que são pais, também, todos os meus irmãos da fé, também, que são pais, todos os meus ouvintes. É com Gesso Rufino, pai. Ouviremos. Eu pedei ao pai a minha herança, fui viver a minha vida, bem distante do meu lar. Fui pra uma terra bem distante, solitário viajante, à procura de chegar. Lá eu encontrei muitos amigos, porque eu tinha com medo, dinheiro pra gastar. De repente veio uma grande fome e gastei tudo o que tinha, e me descororou lá. Eu tomei o que ninguém queria, com ninguém muito fino meu parceiro. Ao lembrar da graça de meu pai, confesso que eu chorei Estou mais dependendo do que fiz O meu coração só quer voltar Quero olhar nos olhos do meu pai e lhe dizer perdoa Amada, é a paz seu, minha amada Tudo bom? Exato Não, não, essa Ai, mas é música secular essa daí Foi esse, eu já coloquei aqui, teu pai te espera, né? É não, não, é outro Ok, amada Amém Amém, amada Você tá bem? Eita, tá muito ocupado Ok Não, acho que não É, não, deve estar, não ter ouvido Deve não ter ouvido ou estar ocupado ao noção, será? Tá bom, pode deixar, viu? Deus abençoe grandemente, viu? Pronto, pode deixar Vai, meu amor, Deus abençoe Amém, amém Beijo, tchau 13 horas e 12 minutos 13 horas e 12 minutos Deus abençoe aí Deus abençoe aí Cada um dos ouvintes que já estão aí Alexandra Nascimento Cantora Alexandra Nascimento Aí na escuta, né, Alexandra? Deus abençoe aí Cantora Alexandra Nascimento Abraço seu pai Que o seu Jesus abençoe seu pai Seu esposo Seus irmãos Também são papai, ok? Deus abençoe grandiosamente Está também na escuta, sabe quem? Luizinha Pontes Luizinha Pontes Deus abençoe, minha amada Deus te dê graça e te dê paz Gostaria de ouvir o louvor pai Com Marcos Antônio Ok Pai com Marcos Antônio Ontem eu a encontrei ali, né, Luizinha? Um prazer, amada Deus te abençoe Você é pedra 90 Ok E Com Marcos Antônio E ela oferece esse louvor Para o pastor Marcos Como é? Vai para o pastor Marcos Finis também, né? Eu dei o seu abraço a ele, tá certo? E ele agradeceu muito Amiga Luizinha Pontes Deus abençoe Já já tocaremos Alexandra Nascimento Beijos Alamatos Pais do Senhor Jesus Amada Deus abençoe, meu querido Deus te dê graça e te dê paz Um abraço aí na sua esposa, tá? Luizinha Pontes Antônio Marcos Antônio Marcos É Antônio Marcos Ok Já está anotadinho aqui Antônio Marcos É pai com Antônio Marcos É Antônio Marcos ou é Marcos Antônio? Agora eu fiquei na dúvida Agora eu fiquei na dúvida Luizinha Portanto que sairá seu louvor Ok? Deus abençoe Obrigada pela audiência, tá? Deus abençoe grandiosamente Deixa eu ver quem mais está aqui Manuel Batista Quezado Manuel Batista Quezado Sueli Moura Amadeus Rocha Deus abençoe Mônica Hilário Santos Minha amada amiga Mônica Hilário Aí no Mercadinho Hilário, né Mônica? Deus abençoe, Mônica Deus te dê graça e te dê paz E a todos os pais ali da igreja Tempo Central Aquele abraço Aquele abraço caloroso Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, tá certo? O próximo louvor eu dedico pra vocês também Tá certo? E o próximo louvor É o louvor da amada É Luizinha Pontes Que ela pede com o Marcos Antônio Ou é Antônio Marcos? Marcos Antônio Marcos Antônio mesmo, viu Luizinha? Pai Tá certo? E ela oferece para todos os Os ouvintes do programa Ok? E vai para todos os pais Do ouvintes do programa Mensagem de Esperança Que esse programa é apresentado pelo pastor Marcos Vinicius Também ofereço pra você, tá paixão? Deus te dê graça, te dê paz Onde você estiver Que o Senhor Jesus continue te abençoando grandiosamente Que o Senhor Jesus continue te dando graça Pai, saúde Ofereço para todos os pais Que estão ouvindo nesse momento Para Fábio Pires Secretário de Cultura, tá? Fábio também Esse louvor vai para você, tá Fábio? Que o Senhor Jesus continue te abençoando Nesta terra e te usando Para abençoar o povo de Deus Para sua esposa Sua filha, tá? Para todos que fazem ali A Prefeitura Municipal de Itapipoca Ok? Para o prefeito também João Barroso Que também é um pai Um excelente pai Para todos os secretários Doutor Pedro Teixeira Que também é um paizão Ofereço esse louvor para você Alex Para você também, tá Alex? Secretário de Esporte Alex Esse louvor também vai para você A todos os pais ali Da Prefeitura Municipal Rafael ali na licitação João Neto na Fazendinha João Neto aí Com seus nove filhos Né, João Neto? Deus abençoe aí o João Neto Com seus nove filhos É um paizão aí Deus abençoe Te dê graça e te dê paz Saudade de vocês Eu estava de férias Mas essa semana Eu estarei de volta No Batente Para trabalhar Porque o trabalho Edifica o homem Tá? Então Alan também vai para você Tá Alan? Deus te dê graça É Linardo Nascimento Olha aí o amado É Linardo Glória a Deus Saudade dessa rádio Mas que Deus abençoe A todos É Linardo Você é benção de Deus Deus te abençoe Que o Senhor Jesus Continue te dando graça E paz Abençoe seu pai Sua família Agenou 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 o carneiro também Feliz dia dos pais Esse louvor também vai para você É um paizão aí Só de mulher bonita E só tem um homem No meio de tantas mulheres Lindas aí Deus abençoe grandemente Tá certo? Então Vamos ouvir Esse louvor Que a amada Luizinha Pontes pediu É Marcos Antônio Marcos Antônio Pai E vai para lá no você Tá Pastor Marcos Vinícius Que eu estou vendo Que você já está Ligadinho aí Tá certo? Que o Senhor Jesus Continue te abençoando Façam de você Esse pai Excelente Que você é E Deus te dê graça E te dê paz Adriana Pérez Pai eu estou aqui Pra conversar contigo O próximo é Jéssio Rufino Pai eu te espero Pai eu preciso ouvir A voz De um amigo E só o Senhor Meu Pai Pode me ajudar Eu enrirei outra vez Mas quero acertar Pai eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance E tentar um novo recorreço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova emoção Quero retrovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova emoção Quero retrovação Pai eu confesso que não Era assim que eu queria Pai eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos São os teus planos Pai eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero retrovação 13 horas e 23 minutos Bem gente Você vai aí entrando aí Deixando aí o seu recadinho Tá certo? E quero também Overecer o próximo louvor Para meu amigo É o Augustinho Aguiar Augustinho Aguiar Ali do Do laboratório Italap Também para o meu amigo Tácito Teófilo Montenegro Meu amigo Tácito Teófilo Montenegro Tá? Ofereço o próximo louvor Para você aí Na cerâmica Perineus E ofereço E ofereço também para Paulo Belo Que é pai Aí também Aí no supermercado Paulo Belo Paulo Belo 1 E Paulo Belo 2 Deus abençoe grandemente Tá? Também ofereci já para o Alex Secretário de Esporte Ali também E do Laboratório Vida Deus abençoe grandiosamente Tá? E Quem nos ligou Foi a irmã Almerinda Essa serva de Deus Abençoada Tá certo? Nos ligou E ela pede o próximo louvor Que é Teu Pai Te Espera Com Gesso Rufino Eita que o Gesso Rufino Hoje o Antônio Marcos Estão Né? É Gesso Rufino Teu Pai Te Espera E ela oferece para Todos os ouvintes Do programa Tempo de Vencer Para o pastor Marcos Vinícius Tá? O Senhor te abençoe Grandemente Tá? Ela te oferece Esse louvor E ela também oferece Para todos os ouvintes Do programa Mensagem de Esperança Que vai ao ar De segunda a sexta De 1h30 De 13h30 Às 14h30 Apresentação Pastor Marcos Vinícius Tá? Esse programa Abençoado E oferece para Todos os pais Os pastores Das nossas igrejas Aí que são pais E todos os ouvintes Ok? E ela também oferece Para a sua família Ali na Lagoa da Cruz Para a irmã Doura E família Para Maria Paixão E família Irmã Maria Paixão Aquele abraço Tá? Um abraço aí O Maná Que é pai também Aí um abraço aí Para o Messias Messias não é pai ainda Né? E Eu já quero também Oferecer esse louvor Para a Arlete Aí na No Violete Né Arlete? O Adeilson Deus abençoe você Grandemente Que é uma mãezona Deus abençoe Te dê graça Te dê paz Para o irmão Elias Que é ali O porteiro ali Da igreja ali Assembleia de Deus Templo Central Que sempre está ali Comigo ali Recepcionando O povo Ali na nossa igreja Templo Central Também oferece Para o pastor Calbi Irmão Neto Barroso Presbítero Antônio Eufrazo Irmão Abnese Irmão Moab Irmão Almeida Irmão Almeida E na congregação Do Mulatão Esse presbítero Abençoado Que eu tenho Maior estima Deus abençoe Tá? Presbítero Almeida E para todos Para todos os pais De todas as nossas Congregações As congregações Da Assembleia de Deus Templo Central Em todos os bairros Da Itapipoca E em todas As regiões Aqui Vizinho Em todas as localidades Tá? Eu ofereço esse próximo louvor Do Gesso Rufino Teu pai te espera Ok? Deixa eu ver só aqui Mas aqui Quem está aqui No Face Os recadinhos Renan Júnior Deus abençoe Luizinha Pontes Louvado seja o nome de Jesus Como é gostoso Poder ouvir esse louvor Gratidão a ti Senhor Amém amada Francisco Renan Paz do Senhor Irmã Adriana Paz do Senhor Irmão Júnior Francisco Renan Júnior Ok Francisco Renan Júnior E o pastor Marcos Vinícius Ele diz Estou acompanhando aqui O programa Tempo de Vencer E quero dedicar O próximo louvor Para todos os pais Ok pastor Ok ok Pastor Marcos Vinícius Oferece para todos os pais Esse próximo louvor Tá? E Deixa eu ver mais Quem está aqui E a todos os pais Ali da Assembleia de Deus Em Uruburetama Assembleia de Deus Tempo Central Assembleia de Deus Canaã Ah minha mãe Minha mãe Também Mãezinha Te amo mamãezinha Do meu coração E o meu paizinho Aí também Tá? E O meu irmão O Everardo Aí na Santa Cruz Santa Cruz Vai para você também Meu irmão Deus abençoe Para o meu irmão João Carlos Lá em Santa Luzia Olha todos moram Em Santa Cruz É Santa Luzia Meu irmão Francisco Félix Deus abençoe Grandemente Tá? O meu cunhado Joé Silto Deus abençoe Grandemente Deus abençoe A todos vocês Aí em Uruburetama Então vamos ouvir Tá? Esse próximo louvor Esse louvor aí Que é com gesto Ouvindo Teu pai te espera Ouvindo 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 Eu me pediste Parte dos teus Que eu tinha Revolvudo E pelo mundo Foi Sentido Ouvindo Ouvindo Nem mesmo Um abraço É Me você Me matou O ferido Ouvindo 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 Meu filho Não Me abordeu Com mais Na E na Calção Da minha Certeza E vou Te esperar Ouvindo E a Cris Saber La Certeza Você Desista E pro seu Velho Pai É Não Ir Às Volta Se você Conhece Que Também É Não Vale A Pena Ficar No Fundo Deixa No Lugar Vazio Ali Ele Levante Volta Com Deus Teu Pai Te Espera Vai Ter Pesta Quando Você Vom Não Vale A Pena Ficar No Mundo Aleluia Aleluia Deus Deus Está Falando Com Você Agora Que Deixou o Lugar Vazio E Se Afastou Volta Correndo Meu Irmão Ainda É O Pai Te Espera Com Carinho E Com Amor Não Se Camote Com Os Com 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 Se Te Irmão Não Entendei O que Deus Vai Dizer Pois O Manão E Roupas Tem Vaz Te Espera E Uma Festa Lá Do Céu Os Anjos Vão Fazer Não Vale A Pena Ficar No Lundo Deixa Tudo No Caso Assim Ali Estou Voltar Correndo Deus Vai Te Espera Pois Ali Faz Me Atrasta Quando Você Volta Não Vale A Pena Não Vale A Fecha Ficar No Lundo Deixando O Que Deixando O Lugar Facil Ali Estou Lugar Vão 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 Te Espera Procura Lugar Maulê Chegou Par Como é? Maulê Vão Vão Zona Não Eu Nem Tem Eu Aqui Meu Herói Luminando É Dos Pais aí Vamos Vão Vão RIP Amiga e tudo que eu adoro isso? Se não é, será? 13 horas e 34 minutos 13 horas e 34 minutos É um oferecimento do programa Mensagens de Esperança Que vai ao ar de segunda a sexta De 13, 14, 30 Ok? E a Elcio Oliveira, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus, amada Deus abençoe-te, dê graça, dê paz Um abraço, meu amigo, um paizão Aí o Luiz de França, tá? Luiz de França, aquele abraço, meu amigo Deus te abençoe, tá? Esse paizão que eu sei que você é Deus te abençoe Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Também para o Doutor Maxon Doutor Maxon Que sempre que pode estar nos ouvindo Doutor Maxon, feliz dia dos pais Tá? Feliz dia dos pais pra você Também feliz dia dos pais Para o Daniel Que é o pai da Raíssa Tá? Raíssa Prassiano Aí filha da minha amiga Fernanda Prassiano Feliz dia dos pais, Daniel Vocês aí em qualquer canto Desta terra aí Comemorando aí o dia dos pais Aí Nas praias Em algum lugar aí Desta terra Abençoada Tu é pai, Raíssa? Raíssa também não é pai ainda Feliz dia dos pais Para o teu pai Ainda tem pai, né Raíssa? Não tem pai Mas É assim mesmo Mas teu pai São todo poderoso Que é o Deus de Israel Então, gente E também quero deixar O meu abraço A todas as mães Pais Que tem isso, viu Raíssa? Pai Sobra Que É porque Essas mães Que criam os filhos sozinhas Eu dedico Esse próximo louvor também, tá? Esse próximo louvor Que é com a Lauriette Lauriette, né? Amigo de todas as horas E porque Tem muita Eu tenho muitas amigas Que criaram os seus filhos Criam os seus filhos sozinhas E criam com muita dedicação Com muito afeto Minha amiga Simone Farias Tá? É um exemplo de uma Mas assim Ela Tem o pai dela Desejo ao seu pai também, Simone Um feliz dia dos pais Que o Senhor Jesus abençoe, tá? Seu Joaquim Esse senhor Está com 89 anos, é? 89 anos Mas um senhor bem ilustro Ontem eu estive lá em Urubretão Na casa do meu paizinho Ratson também Fui dar um abraço No meu pai Meu paizinho está um pouco Debilitado Mas Deus fará a vontade dele Na vida do meu pai Eu creio Pai Um beijo no coração O senhor sabe Tá? Não precisa nem falar O carinho que eu tenho Por você Ok? Eu sei que você É um Um homem Que tem a sensibilidade de Deus Nós estivemos falando do senhor E o senhor Dermou lágrimas Porque você tem o toque do Espírito Santo Eu sei que o senhor Deus Um dia sarará toda a sua dor Deus abençoe Grandemente Mãezinha Mata do meu coração Deus abençoe Mandar também um alô Um abraço O próximo louvor Para o meu tio Joãozito Que é pai Também lá em Salvador Meu tio Joãozito Beijos Meu tio sempre compartilha minhas coisas Um feliz dia dos pais Para você Tá meu tio Você é um pai Muito decente também Ok? E a todos os pais Deitar pipoca Aquele abraço Vamos ouvir mais louvor Porque hoje é especialmente Para os pais Então vamos ouvir louvor E louvores e louvores Ok? Rubenilton Leite Deus abençoe Deixa eu ver aqui Quem está aqui Logo A Renan Também vai para você Tá Renan Júnior Vai para o Renan Júnior Aí tá Deus abençoe Grandemente Ok? Para você Roberto Café Também Que é um paizão Aí Deus abençoe Tá Roberto Feliz dia dos pais Para você também Ok? Você que é um paizão Helden Feliz dia dos pais Amigo Deus abençoe Tá? Deus abençoe você Grandemente Doutor Aureni Feliz dia dos pais Deus abençoe Dê graça E dê paz Ok? Então Rafael 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 aí na Academia Strong Fitness Feliz dia dos pais Amigo Deus abençoe Te dê graça Te dê paz Geisa Geisa Magalhães Hoje tem culto Não fique em casa Vamos aí Reja Essa música é o meu tributo A essa pessoa maravilhosa E tão importante para mim Meu pai Eu trago tudo bem guardado em meu coração Quando lembro da infância vem a emoção De tudo que vivido que me ensinou Existem coisas que o tempo pode desvotar Coisas que o tempo pode desvotar Coisas que o tempo pode desvotar Mas quem é essa foto? Quem é essa foto? Pra sempre vou lembrar É uma vez que aconteceu O trabalho mais pesado Sempre foi honrado Nunca reclamou Deixou os seus planos de lado Para ver meus sonhos Se sacrificou Olha aqui meu sonho Pai Você realizou Pai eu te amo Tu és a minha vida É um exemplo pra família Você é o meu herói Pai eu te amo Somos mais que pai e filho Nossa história tem um brilho Através da união que se constrói Eu peço a Deus Que abençoe a tua vida Que te mostre a saída Do momento de aflição Eu vou honrar Todos os teus ensinamentos Nem sequer por um momento Eu irei abandonar E todos os teus sonhos Pai Deus vai realizar E no trabalho mais pesado Sempre foi honrado Nunca reclamou Nunca reclamou Deixou os teus planos de lado Para ver meus sonhos Se sacrificou Se sacrificou Olha aqui meu sonho Pai Você realizou Pai eu te amo Tu és a minha vida O exemplo pra família Você é o meu herói Pai eu te amo Somos mais que pai e filho Nossa história tem um brilho Através da união Através da união que se constrói Eu peço a Deus Que abençoe a tua vida Que te mostre a saída Do momento de aflição Eu vou honrar Eu vou honrar Todos os teus ensinamentos Nem sequer por um momento Eu irei abandonar E todos os teus sonhos Pai Deus vai realizar E todos os teus sonhos Pai Deus vai realizar 13 horas e 43 minutos Bem gente 13 horas e 43 minutos A Michele Lima Michele Beijos Deus abençoe Eliane Braga Saudade de ti Amada Nunca mais você tinha Dado o ar da tua graça Prazer em rever aí Tá Um abraço Tá minha amada Deus abençoe Grandiosamente Fernanda Prassiano Souza Deus abençoe Minha amada Deus abençoe Você A Raicinha O Daniel Aí Comemorando o dia dos pais Em algum lugar Desta terra Né Deus abençoe Jeísa Magalhães Deus abençoe Verônica Félix Minha irmã Aí Euro Buretama Deus abençoe Minha irmã De graça De paz Deus abençoe A todos Meu pai Minha mãe Deus abençoe De graça E paz Ruben Hilton João Neto Deus abençoe Deus abençoe João Neto Ok Deus abençoe Te dê graça E paz Caio Deus abençoe Caio Deus abençoe Toda a sua família Ao Ézio Ézio Deus abençoe Viu meu amigo Deus te dê graça Feliz dia dos pais Que o Senhor Jesus continue Te abençoando Ézio Sampaio Um abraço Pra Ana Lúcia Ana Lúcia Aí Seu paizinho Também Tá Seu paizinho Aí Deus abençoe Feliz dia dos pais Pra todos vocês Viu Aninha Viu Rafinha Carinhosamente Como eu chamo Rafinha Deus te abençoe Tá Que o Senhor Jesus Abençoe Seu paizinho Continue dando Graça Força E vitória Tá certo Deus abençoe Grandiosamente Tá certo Deixa eu ver mais Quem está aqui Pastor Paulo Santos Pastor Paulo Santos Aí No Rio de Janeiro Feliz dia dos pais Pastor Paulo Santos Deus te dê graça Deus te abençoe Grandemente Tá Certo Pastor Paulo Santos O Senhor Jesus Te abençoe Poderosamente Ok E Vamos ouvir O próximo louvor Com Bruna Carla Né Bruna Carla Próximo louvor aí Tá Aí pra você Pastor Paulo Santos Pastor Nicodemus Aí em São Paulo Deus abençoe Esse louvor aí Pra vocês Tá certo Juliana Félix Minha sobrinha Abençoada Também pro seu Esposo aí Que é pai Pro Raimundo Deus abençoe Esse louvor também Beijo na princesa Ana Lívia Ana Lívia Beijo na tia Meu amor Princesa inteligente Tá certo E esse próximo louvor É pra vocês Ouviremos aí Com Bruna Carla Um carinho teu Tira qualquer dor Um abraço teu Me traz segurança No meu caminhar Quando eu chorar Um conselho teu Me consola a alma Pai Amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai Espelho pra minha jornada Mamãe fez bem em te escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti Ver em teu olhar O amor de Deus Descerido pra mim Tudo o que eu preciso Gente É Ó a referência Porque o nome é Que é pequeno demais O carinho teu Tira qualquer dor Um abraço teu O amor de Deus Que é pequeno demais O amor de Deus Que é pequeno demais O amor de Deus E aí E aí Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vem em teu olhar, com o amor de Deus Penseando pra mim, tudo que eu preciso Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vem em teu olhar, com o amor de Deus Penseando pra mim, tudo que eu preciso Não esqueci, das histórias contadas pra eu dormir Mãe, como é bom, me lembrar das canções que cantavas pra mim Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vem em teu olhar, com o amor de Deus Penseando pra mim, tudo que eu preciso Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vem em teu olhar, com o amor de Deus Penseando pra mim, tudo que eu preciso Vem em teu olhar, com o amor de Deus Vem em teu olhar, com o amor de Deus Vem em teu olhar, com o amor de Deus Vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus Lê aqui alguns versículos, só para Nossa meditação, você pode estar me acompanhando aí, tá? Se você ainda não leu hoje, a palavra de Deus é o momento Vamos ler aqui de um pai Que nos deixou E até os dias de hoje É citado Nessa parábola por Jesus Ele foi citado aqui no livro de Lucas Tá? É a parábola do filho pródigo Que fala de um pai Um pai que perdoou o seu filho depois de tudo Ele disse então Certo homem tinha dois filhos E o mais jovem deles Disse a seu pai Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem Dividiu então os seus meios de vida entre eles Mais tarde, não muitos dias depois O filho mais jovem a juntou todas as coisas E viajou para fora Em um país distante A um país distante E ali esbanjou seus bens Por levar uma vida devassa Quando já tinha gasto tudo Ocorreu uma fome Severa em todo aquele país E ele principiou A passar nessa cidade Ele até mesmo foi Se agregou a um dos cidadãos Daquele país E este o enviou aos seus campos Para pastar com porcos E pulando para o versículo 17 Diz E quando ele caiu em si Quando esse jovem caiu em si Diz Quantos empregados de meu pai Tem abundância de pão Enquanto eu pareço Pereço aqui de fome Levantar-me-ei E viajarei Para meu pai E lhe direi Pai Pequei contra o céu E contra ti Não sou digno mais De ser chamado seu filho Faz de mim Um dos teus empregados Aí Levantou-se a si E foi ter com seu pai Enquanto ainda estava longe Seu pai o avistou Seu pai o avistou E teve pena E correu E lançou-se E ao pescoço E o beijou E o beijou Ternamente Ternamente Ô glória a Deus Gente Só até aqui Veja só Esse filho Ele tinha tudo Com o seu pai Só que ele queria Queria participar das coisas do mundo Ele foi e gastou Tudo Só que o que eu quero falar hoje Eu não quero falar desse filho Eu quero falar desse pai Esse pai que perdoou esse filho Esse pai Que perdoou esse filho Quando esse filho não tinha nada Quando vivia com os porcos Olha o papel de um pai Olha o amor de um pai Esse pai ele perdoou Ele aceitou esse filho de volta Porque o pai Ele tem um coração Tão grande Que ele perdoa Mesmo que o seu filho Tenha lançado Todos os seus bens Tudo aquilo Que o seu pai conquistou Trabalhando Trabalhos de longas datas Ele chega Pede a divisão Dos bens E o pai Não diz Não O pai dá Porque o pai Quer ver o filho bem O pai Ele sempre quer ver O filho bem O pai ele Fica feliz Quando ele vê o seu filho bem O seu filho bem Ele fica feliz Quando Quando vê que o seu filho está Sendo bem sucedido Está sendo abençoado Está sendo É Está vencendo na vida Ele fica muito feliz Então esse pai recebeu o seu filho Pelo amor de pai Que havia dentro dele Um amor tão grande Que é o amor de pai Do verdadeiro pai Pelo filho Ele doa-se Ele não está nem aí Se o filho volta Rasgado Todo mal vestido Todo mal trajado Já não era mais como foi Mas para o pai Ele era muito mais Do que como ele tinha saído Esse pai sim Esse pai É o verdadeiro pai Então Esse filho viu Que o abrigo dele Que o refúgio dele Seria nesse pai Então eu tenho um recado Para ti Ame o teu pai Ame o teu pai Respeite o teu pai Independente do que ele seja Independente do que ele faça Independente do que ele é Ame o teu pai Ame o teu pai Porque Tu serás bem sucedido na terra Tu serás abençoado na terra Ama teu pai Esse filho Ele reconheceu Que o único Que poderia ajudar Era o pai dele Então ele voltou Esse é o amor de pai O amor de pai O verdadeiro pai Sempre está com os braços abertos Para nos receber Tá? Essa é a palavra Que eu tenho para você O pai Ele é a cabeça da casa Tá? Ele é Ele é a coluna Forte É aquele que Por intermédio dele Foi Juntamente com a nossa mãe Quem nos deu a vida Depois de Deus Quem nos Traduziu Colocarmos No mundo Então Pais Ame os seus filhos Mas filho Ame e respeite seus pais Respeite os seus pais Honre seus pais Faça tudo Pelo seu pai Enquanto Há tempo Enquanto há tempo Eu quero parabenizar Minha irmã Que tem um cuidado Muito grande Pelo meu pai Lá em Orobretama Eu fiz até vários vídeos Que depois eu soltarei Coisas Só coisa de De filho para pai De pai para filho E eu via No rostinho dele A felicidade De um pai Recebeu o amor De um filho Parabéns Minha irmã Tá? Então Filhos Ame seus pais Ame seus pais Faça tudo Por seus pais Antes Que seja Tarde demais Ame o respeite E o considere Amém? Receba essa palavra Palavra simples Da parte de Deus E aqui eu já quero Já me despeço Te deixando um abraço Te deixando um dia Te desejando um dia abençoado Uma semana repleta Da graça de Deus E agradecendo Pela audiência Agradecendo Por esse momento Com vocês Tá? Não dá tempo mais Né? Dá Eu vou É Fernanda Brum Você é pai? Eu quero Vamos ouvir esse daqui Da Fernanda Brum Não andai sofrer Meu pai Minha escola E aí eu deixo Tocando esse louvor Para todos vocês Tá? E deixo o meu abraço O meu afeto O meu carinho A todos os pais Que o Senhor Jesus Abençoe Que no próximo ano Dia de hoje Nós estejamos Todos aqui Para louvar Para dar graças Ao Senhor Por mais um dia Dos pais Amém? Tenha uma tarde abençoada A noite Vai ao culto Não deixe de ir A igreja Melhor estar na casa Do Senhor Do que em qualquer Parte do mundo Beijos Fica na benção Fica na paz E tá pipoca Congregação dos Picos Azaf Deus abençoe Vanessa Beijos Eita glória Loura Amém Natália Félix Minha irmã Deus abençoe De graça De paz Denise Garcia Juliana Rodrigues Deixa eu ver a Juliana Que que ela diz Quero pedir um hino Na mesa do rei Pode ser na mesa do rei? Vai pra minha sobrinha Em ouro pretano Não posso Né? Que é o pedido Da minha sobrinha Na mesa do rei Eliane Braga Fernanda Prassiano Então Filha Tá aí o louvor Na mesa do rei Queridos Beijos Fica na benção Fica na paz E esse louvor Vai ficar tocando Beijos Beijos Olha Seram que eu não ia conseguir Seram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Se quebraram Me zombaram Me criticaram Mandaram Me mandaram Para a terra De outra barra Terra que se chamava Esquecimento Obrigada Obrigada Passa no coração Aqui Uma esperança O rei O rei prometeu Não se esquecer De mim Passa no coração Passa no coração Por favor Amém.